O malandro, na dureza, senta à mesa do café, bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa, dá uma baixa no português. O galego acha estranho que o seu ganho dá um horror. Pega o lápis, soma os canos, passa os danos pro distribuidor. Mas o frete vê que ao todo há engodo nos papéis. E pra cima do alambique, dá um trambique de cem mil réis. O usineiro, nessa luta, grita a ponte que o partiu. Não é idiota, trunca a nota, lesa o banco do Brasil. Nosso banco, tá cotado, no mercado exterior. Então taxa, a cachaça, há um preço assustador. Mas os Yankees, com seus tanques, têm bem mais o que fazer. E proíbem, os soldados, aliados, de beber. A cachaça, tá parada, rejeitada, no barril. E o alambique, tem xilique, contra o banco do Brasil. O ursineiro, faz barulho, com orgulho, de produtor. Mas a sua raiva cega, descarrega no carregador. Este chega, pro galego, nega arrego, cobra mais. A cachaça, tá de graça, mas o frete, como é que faz? O galego, tá fartado, do seu lado, não tá bom. Então deixa, congelada, a mesada, do garçom. O garçom vê, o malandro, sai gritando, pega ladrão. E o malandro, altoado, é julgado e condenado, culpado pela situação. O malandro, na dureza, senta à mesa, do café. Bebe um gole, de cachaça, acha graça, e dá no pé. O garçom, no prejuízo, sem sorriso, sem freguês. De passagem, pela caixa, dá uma baixa, no português. O galego, achei chato.